Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 105 Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá pregoar seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assiste-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos. Compartilhe do júbilo do vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança. Como nossos pais, nós também pecamos, cometemos a iniquidade e praticamos o mal. Nossos pais, no Egito, não prezaram os vossos milagres. Esqueceram a multidão de vossos benefícios. Se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas ele os poupou para a honra de seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco e os conduziu por entre as ondas, como através de um deserto. Livrou das mãos daquele que os odiava e os salvou do poder inimigo. As águas recobriram seus adversários. Nenhum deles escapou. Então acreditaram em sua palavra e cantaram seus louvores. Depressa, porém, esqueceram suas obras e não confiaram em seus desígnios. Entregaram-se à concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pedia, mas os feriu de um mal mortal. Em seus acampamentos invejaram Moisés, Araão, o eleito do Senhor. Abriu-se a terra e o tragou, e o tragou Datã. E o sepultou, os secazes de Abiram. Um fogo devassou as suas tropas e as chamas consumiram os ímpios. Fabricaram um bezerro de ouro no sopé de Oreb e adoraram um ídolo de ouro fundido. Eles trocaram sua glória pela estátua de um touro que come feno. Esqueceram a Deus que os salvara, que obrara prodígio no Egito. Maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no mar vermelho. Já cojetavam um extermínio em exterminá-los. Se Moisés, seu eleito, não intercedesse junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Depois eles desprezaram uma terra de delícias. Desconfiados de sua palavra, em suas tendas se puseram a murmurar e desobedeceram ao Senhor. Então, com a mão alçada, ele jurou que o havia de prostrá-lo no deserto e dispersar sua descendência entre as nações pagãs, disseminando-os por toda a terra. Aderiram também a baal de frigor. Comeram vítimas oferecidas a deuses sem vida. E provocando com seus crimes, uma peste rompeu entre eles, mas levantou-se finéis para fazer justiça. Moisés cessou a peste. Seu zelo lhe foi imputado como mérito, de geração em geração para sempre. Em seguida, irritaram a Deus nas águas de Mirimba. E adveio mal a Moisés por causa deles. Por que o provocaram tanto? Palavras temerares saíram-lhe dos lábios. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Mas se misturaram com as nações pagãs e aprenderam seus costumes. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram um laço para eles. Emularam seus filhos e suas filhas aos demônios. Deamaram o sangue inocente. O sangue de seus filhos e de suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Seu país ficou manchado com esse sangue. Eles se contaminaram com homicídios e se prostituíram com seus crimes. Então se inframou contra seu povo a cólera divina. E Deus teve a versão de sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs. E foram dominados pelos que os adiavam. Oprimiram os seus inimigos. Foram submetidos ao seu julgo. Muitas vezes ele os libertou. Mas sua conduta o exasperou. De tal modo que foram abatidos por causa de suas iniquidades. Entretanto, vendo sua aflição, ouviu-lhes as orações em favor deles. Lembrou-se de sua aliança. E por sua misericórdia, dele se apedou. E fez com que encontrassem a clemência junto aos que tinham aprisionado. Salvai-nos, Senhor nosso Deus. E recolhei-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome. E ter a satisfação do vosso louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E que todo o povo diga amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos a oração a São José. Hoje, então, nosso sexto dia da oração de São José. A vós, aliás, sexto, não, sétimo dia, né? Não, sexto dia, tá certinho. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação. E depois de ter implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por este laço sagrado e caridade, que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus. Pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue. E nos socorrais em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda, providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Fastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assiste-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte, a vida ameaçada do menino Jesus. Assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, desse lado de seus inimigos e toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que o vosso exemplo e sustentados, a fim de que o vosso exemplo e sustentados, com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.